Como pago uma casa eu não sei Será que peço emprestado nem perguntei Só sei a que gostava de poder ter Um quarto com WCT ao amanhecer Como se paga eu não sei Mas há tantas que encontrei Compras finas, jardim e recreio Eu só queria uma mais pequenina Que desse para eu sentir o cheiro Da torrada, da queimada ou do café manhoso Só queria ter esse espaço antes de ser idoso Mas está difícil de ir a conseguir E nem sei se a reforma me vai cair Mas calma aí que ainda há esperança De poder receber uma herança Claro que não, não tenho esse berço dor Senhores ministros, por favor Como pago uma casa eu não sei Será que peço emprestado nem perguntei Só sei a que gostava de poder ter Um quarto com WCT ao amanhecer Esquece isso